Depois você não vai ter dinheiro, talvez, para você finalizar. Então, o que tem que fazer é desenhar o filme financeiramente. Porque orçamento, botar numerinho, é mole. A gente sabe quanto é que custa, só que eu pôr numerinho. O difícil é justamente o desenho de produção. Porque o mesmo filme pode custar R$ 200,00. O mesmo filme aqui de vocês pode custar R$ 230,00, R$ 560,00, R$ 1,5 milhão. Depende do desenho de produção que você fizer. Já que vocês têm um negócio fixo, um valor fixo, é dentro deles que vocês vão ter que se virar. Distribuir. Eu tenho uma dúvida meio específica. Não sei se é você que vai responder, mas, enfim. No edital, a gente não encontrou o formato das cópias finais que tinham que ceder para a Petrobras ou para a Cinemateca. Isso vem de hoje para amanhã em algum... A gente colocou que era 26 minutos. Você está falando aqui de 16 por 9, é isso que você está falando? Não. Ah, de DVD. Então, você vai entregar um HD externo. Mas isso a gente vai mandar tudo direitinho para vocês. E aí em DVDs, aqueles mil DVDs, vocês têm entregado, a gente já tem a arte, a gente vai mandar para vocês. Mas tudo isso daí amanhã, a gente vai falar das dicas e dos procedimentos. Oi. Eu só queria que você falasse um pouco dessa experiência em relação a... Porque quando você está produzindo um documentário, você tem um personagem, enfim, que é o entrevistado principal, e ao longo da sua pesquisa vão surgindo, podem surgir outras pessoas que estão ali para agregar valor à história. Mas você fala um pouco da sua experiência em relação a isso. Até onde é importante ou não o surgimento de outras pessoas que vão agregar mais conteúdo para a história, onde cortar, porque isso também aumenta o número de diárias. Então, só falar uma experiência em geral. O documentário tem uma característica, que você tem um roteiro, mas esse roteiro pode ir para qualquer lado. Não é que nem a ficção, que você tem lá dois atores que vão lá falar um para o outro, outro para o outro. Você vai descobrindo coisas. E, sim, pode ter outras pessoas que vão surgir e que você vai atrás delas, se você tiver orçamento ou não. Então, é o seguinte, o que garante um pouco essa tranquilidade de você poder desenhar é a tua pesquisa já ser o mais ampla possível, para você ter menos chance, principalmente nesse aqui, que não é uma coisa investigativa, que você não é um documentário investigativo, ele te dá uma boa pesquisa, pode te dar todas essas variações sobre o mesmo tema, sobre o mesmo tema, as pessoas que você vai entrevistar, de maneira que o extra, o que vai surgir, porque alguma pessoa vai falar alguma coisa, seja o mínimo possível, porque vocês não têm muita flexibilidade nesse dinheiro que vocês têm disso. Vocês não têm muita folga. É um dinheiro bom, dá para fazer, mas vocês não têm muita folga. Então, o que vai te dar uma segurança de que você vai desenhar essa filmagem em dois dias, que vai cumprir esses dois dias, é o trabalho de pesquisantes, é a preparação. O que faz você não... Uma das coisas que faz você não gastar dinheiro a mais numa filmagem é uma preparação bem feita, que vai, no caso de vocês, ser muito embasada em cima da pesquisa. Que vai poder até... Porque agora vocês têm um tempo de pesquisar mais ainda do que vocês já pesquisaram, e amarrar isso de uma forma mais, digamos, segura possível. E, se pintar alguma coisa, você dá um jeito lá. E é aquela coisa do... Dá um jeito. Chora daqui, chora dali. Se for realmente importante, se você achar que vai te dar um ganho de produção, e isso que vai fazer muito bem para o documentário, se vira que o produtor não é quadrado, ele é redondo, então ele tem que ficar se virando. Só não chora para mim. O produtor não pode... Tem uma coisa que não pode ser quadrado. Porque se vira, entendeu? É isso que fala. Se é importantíssimo, se vira. É isso que você tem que ter. O olho de saber se aquilo ali é mais ou menos ou se aquilo ali, de fato, vai fazer a diferença. Para você poder correr atrás deste... Não prejuízo, mas dessa outra, desse a mais que pode custar essa... Nessa novidade, digamos. Bom, cada produtor tem que fazer uma pergunta. Não, não sai daqui hoje. Tem uma. Conta o direito de imagem e som, de novo. Existe uma obrigatoriedade de tempo de duração que a gente tem que contratar para o filme, dentro do digital? Não. Porque tem essas pessoas que vendem por um ano, ou três, ou cinco. Ah, por períodos, você está falando. É o período de duração que eu tenho dessa imagem, por exemplo, das Olimpíadas. Por tempo. Por licenciamento. Por tempo de minuto, não. Mas por licenciamento até 2016. Até 31 de 12 de 2016. Porque senão, inviabiliza de passar os filmes. Por exemplo, o ano um, os produtores do ano um, eles compraram para um, dois anos. Porque a Otábia fazia 7 mil dólares por minuto. Não dava. Como agora a gente conseguiu negociar o mesmo valor que eles pagavam antes, agora, 2 mil dólares até 2016. Então, a gente facilitou. Senão, eles não conseguiam nem fazer o filme. Então, agora... Mas tem que ser para até a gente poder exibir, senão a gente vai parar de exibir. Então, agora, por exemplo, que o ano um e dois, teve gente que conseguiu pagar mais tempo, com essa negociação. Agora, a gente está fazendo parceria com a TV Cultura, a TV Brasil, onde eles, por exemplo, vão pagar os direitos do pessoal do ano um para eles poderem continuar exibindo o filme. Então, é uma coisa que a gente continua fazendo. Mas no ano três, agora, que vocês estão participando, até 31 de 12 de 2016. Se vocês conseguirem negociar até 2018, melhor ainda. Mas é só até 2016. Outra coisa que varia nesse custo do licenciamento é se ele deve cobrir apenas o território nacional ou também fora do Brasil. Qual é o critério? Então, a gente colocou o território nacional, por enquanto, porque fora do Brasil, conseguiu vídeo on-demand, essas coisas todas, mas fora do Brasil, aí também fica, às vezes, inviável de fazer. Eu queria perguntar uma coisa. Às vezes, a gente ouve por aí que a Rede Globo não vende o material dela, o que cobra muito. Enfim, não sei se tem alguma noção de quanto custa um minuto, ou se vende ou se não vende o conteúdo. Vende. Você pedoca e vende o que você quiser. Vende. O que tem que fazer... Eles são muito chatos. Por exemplo, eu fiz um documentário agora chamado Margarete Mia, Flor da Lua. E aí tinha umas cenas que a gente queria, que eram umas cenas do Jornal Nacional. E aí, assim, se for para passar no filme, passando na televisão, eles vendem, contanto que o locutor, o repórter, quem seja que esteja na cena, também autorize. Agora, se for para jogar direto na tela, eles já não deixam mais. Então, você tem que jogar dentro da TV. Tem umas regras ali para quando aparece algum repórter, algum locutor deles mesmo lá. Se for uma coisa como aqui, um fato, ganhou a Olimpíada, não sei de onde, não sei o quê, aí eles vendem lá por minuto. Se for um festival também... Se for um festival, como assim? Se for um outro festival esportivo, ou se for um outro evento de esporte que eles estejam cobrindo, divulgando... É. E a minha vontade lá depende do material. Eu não saberia te dizer quanto é que custa, porque depende. E depende também... Se você vai comprar muito, você vai comprar que nem música. Música, eles vendem por minuto. Aí você quer a música inteira, porque você quer botar no início e no final. Aí você tem que chegar e negociar. Tudo negociação. Tem um mínimo de segundos que não se paga? Se você bota cinco segundos, você paga qualquer segundo. Paga. Hoje em dia ninguém te dá mais nada. Antigamente dava, mas hoje em dia não dá mais. Porque antigamente era assim, Eles te davam uma autorização. Eles te davam uma autorização e tal. Hoje em dia... Passa em muito lugar, é uma coisa que fica anos passando em qualquer lugar, ninguém te dá mais nada de graça. Até para. Um momento, uma coisa rapidíssima. Agora, se os direitos são somente para o Brasil, pelo Brasil, se passar em um festival internacional, pode passar porque não é comercial ou não pode passar porque não tem direito? Geralmente, a gente tem um caso aqui, muito coisa, um filme que era, chamava, Frankenstein Punk, você já viu esse filme? Que era uma animação com a, com a, com a, dançando na chuva, a música, o Singing in the Rain, não sei o que, eles botaram, não foi para um festival internacional porque eles não compraram direito. Ele não pôde ser exibido, na época, foi, não foi para nada, porque eles não tinham dinheiro para comprar, passou e tudo quanto é festival no Brasil, ganhou tudo quanto é prêmio, mas para fora não podia ir porque eles não tinham direito. Dá uma confusão danada, mas isso daí, não exibindo comercialmente, é menos mal, mas também não é certo, se o negro quiser, ele vai lá e te, te tasca um processo que você vai aprender a não fazer isso nunca mais, porque, o negro, é caro, se eles pegam um processo, é uso de imagem, não é? E as pessoas estão espertinhas, já desde um tempo, no Central do Brasil, tinha, não sei se vocês lembram, tinha uma Central do Brasil, tinha umas figuras assim, que, figuras lá da Central do Brasil, tinha uma mulher assim, com uma plaquinha, a gente pagou todo mundo, assinou todo mundo, autorização de imagem, eu era chatíssima com isso, porque eu sabia que podia dar uma confusão qualquer, sempre pode dar uma confusão, na hora que o filme estreou, o neto dessa mulher entrou com o processo, com a gente, aí foi que corre, corre lá, pesquisar, para saber que a mulher tinha assinado assim, tinha recebido, que tinha autorizado a imagem, o neto dela foi lá tirar a casquinha da gente, entendeu? Então, essas coisas, peguem, autorização de imagem, sempre, de qualquer mané que passa... Hã? Se você der um close de alguém botar no teu filme, você está usando a imagem dele. Você não precisa, quando é muita gente, nos Estados Unidos, tem uma coisa que é assim, põe uma plaquinha, fala assim, daqui para frente, estamos filmando, se você entrar, você está autorizando a sua imagem. Aí você filma a plaquinha, filma não sei o que, você prova que você documentou, quem entrou ali, quem passou por ali, aqui não tem isso, é uma encrenca. Isso tem em festa, certo? Hã? Festa. Isso está acontecendo em festa aqui no Brasil. Festas? Festas. As imagens dessas salas estão sendo transmitidas pela internet. Sua permanência nesse recinto significa que você está autorizando a divulgação da sua imagem. É polêmico. É polêmico, porque colocaram isso em quartos escuros de sexo, em festa, arquirrum. Aí deu polícia. É lógico. Essa coisa é complicadíssima. Direito de imagem hoje em dia, cuidado com isso, porque qualquer um agora quer tirar um dinheiro porque usou a imagem. Uma dúvida, você até falou de música, que paga normalmente o direito autoral e o fonograma. Tem essa organização internacional, a TAC, como é que é o nome? Qual? Por exemplo, se eu compro a imagem da Rai, não é que fui lá pesquisar, eu tenho que pagar ela também por ser uma imagem olímpica? Tenho que pagar duas licenças? A gente vai falar amanhã mais especificamente, mas você tem. Tudo que é imagem olímpica, você tem que pagar. Se você, por exemplo, vai pegar a imagem da Globo, então, você vai pagar a Globo e o COE, o TAB que a gente fala, que é o birô de imagens. É, mas é uma coisa. É, só por isso que na parceria a ESPN faz essa parceria e a Cinemateca também com um preço bem menor. Então, tem que ver exatamente de onde vocês vão tirar, mas tem gente que descobriu no acervo da Finlândia, tem que procurar, acharam outras coisas, por isso que é legal. Mas é mais barato na Finlândia? É, e por isso que é legal às vezes ver isso que você está falando desse planejamento e tudo, tentar fuçar em tudo quanto é acervo essa pesquisa olímpica, porque é caro, e quanto mais perto da Olimpíada, mais caro vai ficar. Daniela, eu não sei se é o momento oportuno ou se você vai falar disso amanhã, mas eu queria entender também do recebimento do dinheiro, se vai haver uma emissão de nota e da prestação de conta, como é que funciona essa... se a gente vai emitir uma nota através das quatro parcelas. Então, a gente vai falar isso amanhã na hora da assinatura do contrato, só para não mudar o assunto aqui, mas quem vai acompanhar isso que a Elisa está falando da relação à produção é a Vanessa, que vai acompanhar via relatório, que ela vai explicar dos relatórios do 1 ao 5, que vai acompanhar essa produção de vocês, exatamente para a gente poder fazer contra relatório o pagamento de vocês. A gente vai explicar direitinho, mas a Vanessa vai acompanhar vocês. Elisa, na questão da relação dos direitos de imagem do atleta biografado, você tem alguma recomendação na hora de fazer esse contrato do prazo determinado também? Não sei se vai seguir essa questão de até 2016, e também de algum valor que geralmente se dá, sei lá, 10%? O valor desse, o valor de direito de imagem vai de zero a 100. É porque é muito difícil, tem gente que vai ter atleta aí que vai te dar de graça, tem outros que vão cobrar, tem outros que vão cobrar muito, tem outros que vão cobrar pouco. imaginei que vocês que já estão aqui já deveriam ter negociado já antes, porque se esse cara agora fala assim, agora eu quero 100 mil, e aí? Entendeu? Então, o direito de um cara, de uma pessoa que você vai documentar, digamos assim, ele é negociado antes, porque, senão, depois ele pode te cobrar qualquer coisa. Eu estou fazendo um documentário agora sobre a Dolores Duran. Primeira coisa, fechar o negócio da Araguia, porque se, depois que o dinheiro sai, que ganha um edital, qualquer coisa, ele chega e fala, não, eu quero 100, perdeu o filme. Vocês têm modelos dessas autorizações? Amanhã isso... Tem, a gente vai passar depois para vocês. Elisa, agora a carta, os herdeiros, no meu caso, por exemplo, o atleta já faleceu, e a gente tem uma carta de anuência dos dois filhos. Essa carta de anuência já é um pré-contrato, não é isso? Seria... É, mas eles vão receber? Você vai pagar isso? Não, eles cederam, estão cedendo, concordando e cedendo todo o acervo que eles têm. Sorte, hein? É, a gente está indo bem. É. Isso já funciona como... Funciona, se você está assinado... Vai ter um contrato também, não é? Só para retificar isso. Isso tem que ser oficial, não é? É assim, tem que pegar aí um advogado, não sei se vocês têm, isso é jurídico, todos eles. Não é específico para isso, Vocês vão ter que fazer um contratinho, tudo isso, porque sem tudo isso não exibe. Mas você tem o contrato ou eles vão ter que ter? cada um da cota da produtora com os seus, a gente pode orientar com dúvidas, mas cada um tem que ter o seu advogado aí e tal, a gente tem orientações gerais, e aí vocês... Cuidado com isso, peguem de fato, bota no orçamento um advogado, porque é muito direito, se vocês não se estreparem. Isso é uma das coisas que tem que botar no orçamento, uma pessoa, um advogado para orientar. Elisa, eu queria também saber a importância de fazer seguro, até que ponto é legal, é paranoia, de seguro de tudo, de equipamento, de equipe, eu acho que também tem um seguro que a SPM exige, que é de erros e emoções, que é bem específico, se você consegue dar uma boa dica e falar um pouquinho sobre seguro. Olha, o seguro é que nem seguro de carro, eu nunca usei, mas eu faço sempre. Em cinema, eu, às vezes, faço o menor seguro, porque, assim, eu já fiz 25 filmes, graças a Deus, nunca deu nada, nenhum problema, mas isso dá. já vi gente despencando, de andanha, morrendo, quebrando as pernas, entendeu? Já vi gente, na época que tinha negativo, perder um lote negativo, ter que refilmar, já vi, acontecem essas coisas. O que tem que avaliar é o grau de risco de vocês, né? Eu estou falando aqui de seguro, de um longa-metragem, de seis milhões, né, de reais, é uma coisa substancial, são seis semanas de filmagem. Eu estou falando aqui,